Olá, bom dia! Mais de 18 mil candidatos começam nesta terça-feira a maratona de provas da segunda etapa do vestibular da UFMG. Eles disputam mais de 6 mil vagas em 76 cursos. Kelly Nunes é professora de língua portuguesa e Jair Corgozinho, professor de literatura e redação. Professores, muito obrigado por estarem aqui hoje, saindo da sala de aula e já, assim, a expectativa para as provas que começam nesta terça-feira amanhã. Exato. Quando a UFMG adotou a primeira etapa do Enem e virou a primeira etapa da UFMG, a gente pode dizer que as provas da segunda etapa que começam amanhã ficaram mais difíceis, vão ficar mais difíceis? Não, na verdade não. A própria, tem gente que fala inserção da prova de língua portuguesa e literatura brasileira, na verdade não é uma inserção. Apenas 2010, que é uma exceção, né, Jair? Na verdade, a prova de língua portuguesa virou redação, né, e depois, no ano passado, para não haver grandes mudanças, essa foi a alegação da UFMG, eles retiraram a prova de redação porque no Enem já tem redação. E eles avisaram que a partir de 2011, a prova de literatura brasileira e língua portuguesa voltaria, né, nos critérios de parágrafo padrão, né, Jair? Jair, você acha que a prova... a prova da UFMG sempre foi muito difícil. Todos os candidatos alegam, quer dizer, uma minoria que estuda bem, que é bem preparada, não, a prova foi... Nunca vi alguém falando que a prova da UFMG foi fácil. O que eles devem esperar dessa prova de amanhã? Bom, não que a prova em si, né, ela seja de fato uma prova difícil, preparada para ser difícil, né? A gente tem que considerar que pesa o fator emocional, a ansiedade. O aluno, normalmente, quando ele abre o caderno de prova, ele sente um branco de conhecimento. Ele, nossa, eu não sei nada, eu estudei, agora cadê o conhecimento? Então, isso tem um peso. Mas essa prova, ela não vai ser uma prova diferente dos anos anteriores. Ela vai ser uma prova de nível médio, uma prova que vai cobrar leitura, atenção, a capacidade de percepção do texto, a observação. O aluno deve esperar uma prova que precisa ser respeitada. Eu acho que a melhor postura que um aluno pode assumir diante da prova é a humildade. E o que eu chamo de humildade? Ele vai ter que ler a prova, né? Ler a prova inteirinha, ler a primeira, como é que é isso? Eu gosto muito da ideia de ele ler a prova inteira primeiro. Para que ele se ambientalize, né? Eu não sei se a Kelly pensa da mesma forma, mas para que ele se ambientalize com o ambiente da prova. E até para acalmar. Exato. Enquanto ele está fazendo a leitura, as coisas vão se assentando. Ele vai falar, essa aqui eu sei, essa aqui mais ou menos, aquela ali. Vou começar por essa, que eu tenho mais afinidade com esse conteúdo. Isso é importante. E eu sempre dou uma dica também. Dentro da questão, na hora que ele já leu a prova, ele vai começar a fazer, ler o comando antes de ler os textos base, os textos de apoio. Né, Jair? Porque aí ele já sabe, ele tem uma leitura mais focada. O que ele vai precisar? Prestar mais atenção ao ler os textos base. Então, ler primeiro o comando é muito importante. Ele gasta um tempo para ler, já que são, pode, essa prova, questão aberta, segunda etapa, são questões abertas. Sim. Cada prova pode ter seis questões abertas. De quatro a seis questões. Mas é, não é muito grande o texto, se ele vai ler muito texto, ele não pode se confundir lendo a prova inteira. Não, Luiz, não. É um reconhecimento, né, Jair? Não é para ele se deter na leitura. É para ele até se acalmar. Então, ele lê, ele sabe, olha, eu já estudei isso, eu já vi isso, para isso eu já vi, eu lembro disso na apostila, para ele se acalmar. Ele reconhecer a prova e ele vê que a pressão sobre ele é grande, mas não é propriamente uma dificuldade da prova que vai eliminá-lo. Porque a prova é de nível... Está aí a primeira dica para quem está assistindo o programa amanhã, que não tinha pensado nisso, uma dica importantíssima. Jair, o que mudou na preparação dos cursinhos nessa fase de mudança da UFMG? Porque antigamente os cursinhos pensavam UFMG duas etapas. A UFMG, a primeira etapa agora é o Enem. O que mudou nessa preparação? Foca-se mais na segunda etapa ou no Enem? Como é que está a preparação dos alunos? Olha, durante o ano, o curso extensivo que nós realizamos, ele preparou um conhecimento amplo, de teoria literária, de conhecimento de história da literatura e de aspectos muito pontuais de interpretação de texto, que é o que vai cair na prova. Com certeza, se o aluno, se você me perguntar o que vai cair na prova... Vou te perguntar daqui a pouco, a gente quer saber o que vai cair e as suas postas também, se possível. Então, assim, a interpretação. Então, assim, o trabalho com a interpretação de texto foi feito exaustivamente durante todo o ano. Então, quando chega nesse momento de segunda etapa, o trabalho não foi muito diferente, porque com a mudança da estrutura da prova, a retirada dos livros, por exemplo, para todos os cursos, e ficaram especificamente para quatro cursos, o trabalho com a literatura, ele foi um reforço daquilo que já foi feito durante o ano. Um pouco de teorização, um pouco de historiografia e muita análise, muita interpretação. Então, na essência, para o professor, a mudança foi maior do que para o aluno. Entende? O aluno não sentiu muito essa diferença. Alguns alunos, até conversando comigo, nossa, Jair, eu já tinha feito vestibular antes, sinto até saudade quando a prova era só de literatura com os livros. Porque o recorte que se conseguia fazer de interpretação, deixava o aluno mais tranquilo, mais seguro. É uma coisa quase de absoluta confiança no trabalho do professor. O professor é um bom leitor, o professor é capaz, então, de me orientar como ler. E é um mito, né, essa ideia de que os cursinhos banalizavam a literatura, que os cursinhos faziam resumos e que isso era uma banalização do ensino. Isso é uma inverdade. Existe esse mito que quase é um preconceito e que a gente precisa reverter, voltar a repensar isso. Eu acho que o Enem é uma grande proposta. É uma proposta que ainda não está pronta, né, é algo que está sendo processado. E seria muito bom se o Enem tivesse, por exemplo, uma lista de livros, os nossos clássicos da literatura. Concordo. Sabe, assim, por que o aluno não deveria ler Machado de Assis, Carlos Dumont de Andrade, Clarice, um José de Alencar, um Padre Antônio Vieira? Ele vai sair do ensino médio quase que sem passar por esses autores, no medida que você transformar esse estudo no Enem numa rotina. Então, a gente precisa repensar isso. O Enem está em fase de construção. Jair Corvozinha, que é professor lá do Unimaster, e a Kelly, que é professora de língua portuguesa do Cromos, Kelly, o que você acha na preparação da língua portuguesa? Você antes preparava os alunos para a primeira etapa do vestibular língua portuguesa. Daí, agora prepara para o Enem, porque a primeira etapa é o Enem. E tem a segunda etapa. O que mudou na sua rotina? Na verdade, em outras matérias, você teve um acréscimo de conteúdo maior. Por exemplo, em História, houve acréscimos de conteúdo. Na língua portuguesa, essa mudança foi pouco significativa, porque o Enem cobra gêneros textuais, cobra um nível de interpretação, os níveis de letramento, e o FMG já fazia isso. Aliás, quando a gente fazia a preparação para o FMG, que a gente inclui a aberta e a fechada, é o tempo todo, e com o Enem também, com a redação, na primeira etapa agora, a mesma nota sendo aproveitada na segunda, o aluno se prepara o ano todo. É como o Jair falou, é uma continuação, o que a gente faz no Interprovas, do que já foi feito no extensivo e no intensivo. Então, não houve grandes mudanças em relação ao ensino da língua portuguesa para o Enem ou para a Federal. Com a Federal, a gente focava muito os gêneros textuais já para fechada e para aberta, porque a UFMG tinha um texto mais longo e questões, várias questões sobre o mesmo texto. Então, a grande diferença é que é um texto mais curto e uma ou, no máximo, duas questões para um texto bem menor. E são várias questões. Então, a gente trabalhou muito com eles o tempo reduzido de resolução de cada questão, o que mudou bastante, mas os tipos e gêneros textuais que a gente já trabalhava antes, nós continuamos trabalhando com o enfoque de que, para o Enem, você precisava mais dominar o tipo textual dissertativo argumentativo do que todo aquele leque de gêneros. Então, com o Interprovas, isso é basicamente o que muda na preparação. O Interprovas, o que é o Interprovas? É esse período do fim da primeira etapa, que é o Enem, até a data da segunda etapa. E isso muda na preparação do cursinho também. Acabou o Enem, agora nós vamos focar na segunda etapa. Porque aí o aluno vai ter que ter uma atenção maior à interpretação dos verbos de comando do enunciado, aliás, não só de português, de literatura, mas de todas as matérias. E isso fica muito a cargo da língua portuguesa, porque o aluno precisa dominar muito bem. Por exemplo, o que justificar é diferente de explicar. Explicar é dizer o que é, quais são as características, as etapas. Justificar é dar os porquês, os motivos, as razões, as causas. Então, ele tem que conhecer esse leque de verbos de comando, no caso da língua portuguesa. Ele tem que conhecer os tipos, argumentação, descrição, exposição, injunção. Tem que conhecer os cinco tipos, os gêneros textuais mais recorrentes na esfera jornalística, principalmente, porque isso faz parte do conhecimento prévio do aluno. Então, ele tem que dominar esses tipos, esses gêneros, além, claro, dos conhecimentos de instrumentos da língua. Como que ele faz para escrever um texto claro, coerente, coeso, que não se contradiz e que cumpra o que foi pedido na questão. Não só na questão que for da prova de língua portuguesa, mas das demais provas também. Jair, na hora de fazer a prova, quanto tempo o aluno deve gastar em cada questão? Existe isso na preparação dos cursinhos? Nós pensamos isso sim, né? Vamos pensar no aluno que veio da prova do Enem e que sofreu uma exaustiva pressão de tempo. Porque é uma prova longa, uma prova de 45 itens, no dia da língua portuguesa. Inclusive, você tem uma prova de redação junto com matemática. Então, ele se sente pressionado. Na terça-feira, ele vai ter três horas para a execução de uma prova que vai ter, no máximo, seis questões. Então, supondo que ele gaste em cada questão cerca de 20 minutos, que é o que a gente recomenda, né? Preparamos para gastar 20 minutos. Ele vai ter tempo de produzir o texto, ele vai ter o tempo da redação desse texto e ele terá o tempo de revisão desse texto, que é fundamental. É importantíssimo. Então, nós preparamos o nosso aluno para que ele possa terminar a execução da escrita, toda a redação do texto, pelo menos 40 minutos, 60 minutos antes do termo da prova. Sem ansiedade de que, agora já está liberado para sair, eu já posso ir embora. Sem essa ansiedade. O importante é que ele tenha essa calma de voltar relendo o texto. Isso é que é o fundamental. Ele precisa reler o que ele escreveu. E eu falo muito assim, olha, ouça seu texto. Porque quando você ouve o texto, você percebe uma palavra que não foi bem selecionada, se a pontuação não está no devido lugar. Então, essa percepção do texto, ela é fundamental. E há tempo para isso. É só ele se organizar. Essa revisão e essa leitura, quase que em voz alta, né? Claro que não dá para ler em voz alta, mas isso o jornalista faz muito. Porque essa história, se você escreve palavras legais, o som vai sair mais bacana. As pessoas vão ouvir e na hora de escrever também as pessoas vão entender. E essa releitura, ela te dá a possibilidade, Kelly, de consertar alguma coisa, a pontuação. Porque isso conta, isso é erro. Se você pontuar errado, trocar uma palavra, uma grafia, isso é um erro. Exatamente. E quais são os tipos de erros mais comuns, erros que a gente pode dizer graves? Inclusive, para a medicina, já fica uma dica. Para a medicina. Quando a gente terminou, faça essa revisão com um distanciamento. Ou seja, você fez a primeira questão, deixa ela lá. Faz a segunda, se possível, na hora que você fez duas ou fez todas, de preferência, como o Jair falou. Deixa a questão dormir um pouco. É, você volta nessa questão. Leia o comando e o seu texto. Porque o seu comando é um texto, mas é um texto-resposta. Então, ele tem que atender aquele comando, de maneira independente. Se eu pegar só o seu texto, eu tenho que entender o texto como um todo independente. Ele não tem que ficar dependendo da questão. Por isso que as referências, citar os autores, citar o título é importante. Porque esse é um exercício que eu vou fazer muito dentro da faculdade. E dica para quem vai fazer medicina. Mais do que para outros cursos ainda. A revisão tem que ser extremamente bem feita em qualquer curso. Na medicina, vale até aquelas dicas de revisor mesmo. Lê depois, a resposta ficou boa? Então, para você se garantir, leia de trás para frente. Porque na medicina, até um erro de ortografia, que não prejudica o sentido, é um erro grave. E você me perguntou sobre os principais desvios. Sim, um erro, uma pontuação. Por exemplo, a pessoa escreve tráfego, mas quer falar tráfico, ou sei lá, alguma coisa. Uma letrinha que você troca que pode mudar o sentido da frase. Essa é uma pergunta recorrente dos alunos. Eu sempre falo para eles o seguinte, o raciocínio é. Você tem que ver qual é o nível de erro. Um erro, você ia escrever, por exemplo, nascer. Aí você esqueceu de colocar o R no final. Nasce. Aí fica nasce. Nasce. Se isso não prejudica o sentido, ou então você esqueceu, você colocou... Vamos colocar que ele colocou um O no lugar do A. Fica mais tranquilo ainda. Ficou parecendo um O. Isso é um erro menos grave, se não prejudicar o sentido da palavra. Agora, no caso de tráfego de drogas, que eu quero escrever, é a minha intenção. E eu escrevo tráfego de drogas. Se é um texto em que eu falo, por exemplo, de estradas. No mesmo texto, a questão das fronteiras do país, por exemplo, a necessidade de segurança. Isso vai prejudicar muito a minha argumentação. É um erro grave. Então, uma quantidade. Mais de três erros graves, numa questão de 10, 12 linhas, é quanto a isso que o aluno não pode deixar de estar atento. Porque a revisão é... Cada coisa que ele consegue salvar no texto dele, ele percebe antes do corretor, é ponto a mais para ele. E ele tem tempo para isso. Se for quatro questões, é o que eu falo com os meninos. Você vai ter 45 minutos para cada questão. E se for seis questões, vamos supor que sejam seis, ele vai ter meia hora para cada questão. A primeira coisa é ver o número de questões que ele vai ter pela frente. Por isso que o reconhecimento de prova, que foi a dica que a gente deu antes, é tão importante. E até a dica para os alunos de medicina, porque medicina é o curso mais procurado. Deu 54 alunos, candidatos por vaga na primeira etapa. Kelly e Jair, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente vai perguntar. Eu vou perguntar para vocês o que vai cair na prova de português e literatura. Só um instante, a Opinião Minas volta já já. Ok. Obrigado.